Eu quero conversar agora com o Alfredo Neto dessa situação que acabou de acontecer. O Alfredo tá lá na DEPAC porque, é o seguinte, a informação que chegou pro nosso querido Alfredo Neto é que uma mulher foi agredida, correto, Alfredo? E o filho dela esfaqueado. Contextualiza pra gente essa situação que aconteceu agora pela manhã. O que foi que deu aí, meu irmão? Olá, bom dia, muito bom dia. O Alfredo Neto é um pouco melhor do áudio, pra ver se conseguem me ouvir. Hoje, na manhã de hoje, por volta das 9 horas, a polícia militar foi chamada pra comparecer na UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde uma mulher teria dado entrada à vítima de violência doméstica e com ela o filho de 8 anos que estaria com um ferimento causado por arma branca. A polícia militar foi até o local, conversou com a mulher e ela relatou que o esposo, um homem de 33 anos, teria passado o dia, o final de semana, pescando e ao retornar pra casa, hoje pela madrugada, começou uma discussão junto com uma esposa. Durante essa discussão, ele acabou perdendo a cabeça e jogou uma faca contra a mulher. A mulher não foi atingida pela faca, mas a faca acabou atingindo essa criança de 8 anos, que acabou tendo aí uma perfuração na região do tórax. A mulher foi para a UPA com uma criança e lá começou a ser medicada. Aqui na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, que está de plantão, e o Conselho Tutelar também já entrou no caso. O Conselho Tutelar já foi na residência, o homem de 33 anos não foi preso, ele vai ser chamado aí pra prestar depoimento posteriormente, e a gente vai acompanhar aqui o decorrer desta ocorrência. Segundo os policiais, a mulher teria dito para eles que o esposo não teve a intenção de causar o ferimento no filho, e que estava bastante abalado. Mas é tudo questão de prosseguimento da investigação. O que o delegado vai ouvir desta mulher? Os Conselheiros Tutelar, porque também já estão no caso, pra tentar ouvir aí da mãe o que aconteceu, tentar ouvir também do pai, da criança, pra ver se a conversa bate, o que aconteceu, qual que foi o ambiente ali que propiciou essa discussão para que a integridade dessa criança seja mantida. Outra criança que estava na residência, está sendo assistida nesse momento pelos Conselheiros, que estão lá com apoio de outra viatura da Polícia Militar, que logo deslocarão aqui para a DEPAC também, aonde está sendo feito esse boletim de ocorrência nesse momento, Rúd. Alfredo, deixa eu só aproveitar então, só pra gente contextualizar. Olha o que aconteceu. O rapaz chegou em casa, transtornado, teria discutido então com a esposa, e nessa discussão, pegou uma faca e jogou em direção à mulher. Então, o alvo que ele queria acertar era a companheira. A esposa, não acertando então a companheira, acertou o filho de oito anos. Essa criança é filho dos dois? Alfredo, já sabe se é filho de sentiado, ou se é filho mesmo do rapaz e dessa mulher? Isso mesmo, Rúd, é filho do casal. O que deu pra entender aí no depoimento, foi dado para os policiais militares, que conversou com a mulher lá na UPA, ele possivelmente estaria limpando os peixes que ele pescou no domingo. E durante esse manuseio dos peixes ali com uma faca, e durante a discussão, ele acabou jogando a faca contra a convivente. A faca não acertou a convivente, e acabou pegando na criança que estava próximo da mulher. E a criança acabou se lesionando, e sendo levada pela mãe, a própria mãe, até a UPA. Eles estão lá ainda, na unidade de pronto-atendimento. Eu estou acompanhando a viatura da polícia militar aqui, na DEPAC, onde está sendo feito o boletim de ocorrência. Outra viatura está lá, no bairro Jardim Primavera, acompanhando o conselho tutelar, que já está no caso. E a gente vai acompanhar aqui para ver o desenrolar desse caso, porque ele também precisa ser ouvido. A polícia militar está com outra VTR atrás, para poder trazê-lo, para poder dar o depoimento. E é claro, sim, que esta mulher e esta criança receberem alta do hospital, para poder dar o depoimento também, aqui na DEPAC, e ver o que vai ser o relato deles para o delegado de plantão, e também para a conselheira hoje. Perfeito, Alfredo, obrigado pelas informações. Então, só recapitulando, um menino de oito anos acabou sendo atingido por uma faca arremessada pelo próprio pai contra, que tentou acertar a companheira, ou seja, a esposa errou, acertou a criança. A criança de oito anos, viu, minha gente? Apenas oito anos tem essa criança que foi atingida. E desse momento, por se tratar, então, de uma criança ou menor, nós não vamos revelar nem o nome do autor, né, e nem da mãe, né, que também acabou sendo vítima de agressão e por parte do companheiro. Mas nós temos a idade dele e o bairro que isso aconteceu, né, Alfredo? Só confirma pra gente mais uma vez, por favor. Muito novo. Oito anos e moradores do bairro Jardim Primavera, zona sul de Três Lagoas, ali na saída para Campo Grande. A idade do pai, da criança, qual que é? Trinta e três. Trinta e três anos, ou seja, um homem relativamente jovem. Meu irmão, obrigado pelas informações. Qualquer coisa, qualquer novidade, é só acionar que você entra ao vivo junto com a gente, tá bom?